Música Aê seus loucos, como que tu tá hoje hein? Como sempre com um fio de bateria vai chegando no final das gravações A bateria vai acabando Vamos lá, estamos no canal centro das batalhas Vamos fazer reação de um vídeo que ai não é zama 29 rimas satisfatórias de escutar 8 minutos e 39 Como que ele fez 29 rimas, acabei em 8 minutos É a pergunta, vamos lá Vamos ver se eu tô gravando certo aqui né? Pra não dar aquela embananada Vamos lá, voltar And play Salve rapaziadas, estão bem? O vídeo hoje tá muito da hora Tem bastante rimas dessa semana Tem umas minhas antiguinhas Mas é um vídeo que depois que eu editei Eu fui assistir de novo E eu gostei demais do resultado E eu espero que vocês curtam também E lembrando que a gente posta aqui Já sim, já não Geralmente nos e meia E a gente tem o nosso Instagram Que é rouba assim das batalhas Que tá com bastante post legal Então quem puder ir lá Dar uma interagida Vai ser maneiro A gente pode trocar uma ideia Manda uma DM lá Que a gente sempre vai responder Tamo juntasso Valeu pela atenção de sempre Bora pro vídeo que tá muito maneiro Rapaziada que não tem batalha na nossa cidade E tem fim de rimar Ou começar a aprender Colo no nosso Discord Que lá tá rolando rima 24 horas E quem quiser trocar uma ideia Conversar sobre batalhas Por qualquer outra parada Também tem a Discord bate-papo É nóis Bora pro vídeo que tá maneirão E por isso meu parceiro sabe Hoje em dia você tá vendo Tiraram minhas asas em casa O que você fez com asa mano Eu já fiz correndo Não, não Eu não tirei suas asas Pelo contrário Eu te ensinei como usar Só que você Porque a língua é maior do que a asa Foi necessário andar Forra a posição Mas o que você fez aqui Ninguém Não importa a minha Olha o que você fez a mina A minha boca não tá dando Está parecendo a minha cara Não tá vendo ela Estando pra ver cima O que você fez aqui 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 O que é que o povo é doce? Se ele entender eu sou rítmico. Quando você não tem assunto, você deve me comparar com qualquer político. Você fala que faria. Sabe que agora é que maldade eu choro pra minha família. Amanhã eu já estou tenho um menor de idade. O que é que o povo é doce? E agora eu estou na intriga. Eu saio da noite mais de sol e falo que falo que eu sou foda nunca mais encher barriga. Eu sei que não é de barriga. Mas você sabe que a vida é louca. A banda doente tem que patrocinar do que curir. Mas eu tenho que tirar com o suéco da boca. O que é que é que o povo é doce? A intriga é que eu não sou um. Que vale a pena. Aí. Aí. Eu não sou um. Mas mantive minha origem. E não esqueci a minha vertigem. Falou que eu não sou foda. Se a vida é uma foda. Esses playboy que nasce sem problema morreram virgens. Hoje você vai sonhar com essa cara preta. Você não faz verso improvisado. Isso é cultura. Caguei pros vídeos monetizados. Foi, foi, foi. Foi da cara preta. É o Gui. Pouco talento. Pouca rima. E muita treta. Aí. Eu vou chegando com certeza fazendo nesse conflito. Eu te matei aí na porta de sua casa. Você me recebeu e eu virei o aspe de maldito. Eu tinha recebido tudo da minha casa. Mas eu tava procurando o Dudu. Tá bom? Eles tem duas sensões de procurando. Né? Minha vestididade que é encontrando o Megalodon. Então. Você vai procurar. Ai seu filhão. Por que? Dentro de buraco de tatu. As vezes parecia de comer apurado quando coloca sua mão. Barulho pra batalha. As cartas na mesa. Eu sou uma promessa. Sua mente não sai ilesa. Eu sou uma promessa. Uma caixinha de surpresa. Mas não eu não tenho palhaço. Porque aqui eu não faço sorrir. Pensa. Pode dizer que é de barata. Você não entende que eu tô como baraca. Te cortando a meio. Sei tudo que eu semeio. Por isso meu mano. Eu te garanto que eu vou chegar no topo daquele fódio que é o lugar que eu almejo. Eu te falei que você era uma promessa. Que você não rima mentira. Isso é só verdade. Mas se você quiser ganhar de mim. Desista de ser uma promessa. E vire realidade. Tá reclamando pra caralho. Primeiro você joga essa porra. Depois você apita o jogo. Só que eu tô jogando há cinco anos. E cê não paga minhas contas. Mas eu nem me decepciono. Metade das pessoas me apontam. A outra me desapontam. É isso. É isso. É isso. O MC. O MC que confia. Então sai da minha frente meu mano. Cê falou que aqui. Eu sou um macarrão instantâneo. Eu não sou um macarrão instantâneo camarada. E grita pra mim. Mas pra que é que Deus vai precisar gritar. Rima burra. Deus é de presente. Ele pretende. Ele tá dentro da orelha. Ele não grita. Ele sussurra. Bando que eu sei, que você é. Ciané. Então se liga meu parceiro. Na moral. O olho seu tá novo novo. E o outro olho vai dar. Não é? 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 Vou colocar um velão de molho. Comendo canja. Peraí, peraí. Deixa eu ajeitar minha canja. Tá ligado. Voltando para o mesmo. Quando você faz a mensagem, eu saio pra fora e trago alimento. No meu freestyle, que exalto minha voz. Venta as mensagens e eu trago uma forte. Porque sem a gente, ninguém olha pra nós. Só que minha voz é um município. Por isso que quando eu animo, eu arrimo. Só que é protesto. Sai de casa pra você fazer alimento. Mas eu não sei de bater mestre. Porque traz o prefeito pra lá que vai trazer alimento. Alimenta com o resto. Eu amo 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 o resto. Vem dar água. Eu sempre me limpo. Porque você fala que é sobre resto. Pois eu faço a rimadinha. É porque nós é igual pro que tem de resto. Eu tô em resto. Continuo o fundo. Eu tô em resto. Eu tô em resto. Tá perguntei na pegada. Eu sou um outro fundo. Igual mais o de Jackson. E você nem entende nada. Não fala de resto pra mim. Só que pra você é essa piada. Eu sou igual resto. Porque o resto que meu povo criou feijoada. Pode ser uma coisa. Eu sou um outro fundo. Eu sou um outro fundo. Vou, 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 vou. Caralho. A cara do Salvador. Mas aqui eu não deixo pra depois. Desplugou o controle com as suas irmãs de controle dois. Jogando play dois. Sou o Will Smith. Sua derrota é mais que exata. Deu tela vermelha. Travou. Demorou. Vou resolver no tapa. O Will Smith é um cara foda. Ele nos representa e nem faz irmã na hora. Ele defende a esposa porque ele não é canalha. Já você atacava sua esposa em batalha. Segura o melhor Segura o melhor Segura o melhor Segura o melhor Era por problema que eu tinha lá no momento A batalha é o expresso que eu falo Pode ser relacionamento Mas é o que eu sinto Sabe por que é aqui nesse momento? E você que é pior e ilude falando Que vai pedir em casamento Segura o melhor Segura o melhor Segura o melhor Segura o melhor 3, 2, 1, quebrou Você prefere obrigado que pedir em casamento Pede ela agora Ah não, não dá mais tempo É isso rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo E se você não gostou por algum motivo Deixa aí embaixo Que a gente sempre dá ali nos comentários E é da hora receber as críticas de vocês Que a gente tenta sempre melhorar E a gente agradece pelo apoio também que vocês têm dado aí É muito maneiro ver os comentários que incentiva a gente Tá um gás absurdo E é nóis Até depois da manhã O vídeo vai estar muito maneiro E é isso Valeu Tamo juntas Nossa cara Como assim rapaz O JP sem dó Machucou o coração do menino ali Poxa vida Muito foda Muito, muito Ou tem umas rimas Que você escuta a rima E na hora você fala tipo Caralho que foda Porque é muito foda na hora E depois a rima continua ecoando na tua cabeça E você ainda continua pensando nela Aí você tipo Caralho que foda Caralho que foda Caralho que foda Tipo assim Você entende isso Você fica tipo Cada vez que você pensa Você acha a rima mais foda Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Aqui do Sinelene Indie Um super beijo